Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo. E eu disse que tem cabelo, cabelo tudo como o meu, que é sarara crioulo. Sarara crioulo. Sarara crioulo. Sarara crioulo. Sarara crioulo. E os meus olhos tão doridos. Me fazem refletir. E eu estou sempre na minha. E não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado. Meu cabelo é enrolado. Todos querem imitar. Eles estão parateados. Também querem emrolar. Também querem emrolar. Você ri da minha roupa, você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo. E eu disse que tem cabelo, cabelo tudo como o meu, que é sarara crioulo. Sarara crioulo. Sarara crioulo. Sarara crioulo. Sagrada crioulo. Sarara crioulo. Sarara crioulo. Obrigado.